O Pula É, fez o chaleiro beber! O Pula É, fez o chaleiro beber! O Pula É! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Agora você, aquele abraço gigante, nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, com muitas informações. Tem hashtag terça-feira? Não, acho não. Tem só o seguinte, se você viu a live ontem, participação especial de Ramon Menezes. Sema do Ramon, camisa 10, camisa 11, camisa todas as camisas do Vasco, o Ramon vestiu. E foi ídolo do Vasco da Gama, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Rio-São Paulo, campeão carioca! Eu acho que é só isso. Campeão do Rio-São Paulo, já vai ter lá. Como eu falei, você falou hoje, né? Falei, cara. Mas quem tava também na live? Rafael Ribeiro da SPN, arrebentou ontem. É, ele que também participa da Vasco TV, nosso Rafael Ribeiro, narrador do Vasco da Gama. E depois da live, muita informação na live, o Ramon falando um pouquinho do time do Vasco, do trabalho que foi feito durante todos esses dias pra preparação pro jogo contra a Chapecoense. Ele falou que ontem o time treinou muito bem. Será? 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 Não sei. Ficou em questionamento, mas eu vou acreditar nele. Inclusive no treino de ontem, novidades surgiram. É mesmo? É, que o Pikachu tá suspendo, tá ligado disso? Eu não sabia, não. Pikachu tá suspendo. Eu não sabia, não. E o Vasco tá precisando de um lateral direito, já que só tem o Kassar. E aí? Quem tem o Kassar tem medo, né? E tem o Claudio Vink. Esse que não tá treinando. Ah, é. Mas quem tá treinando? Quem? O Nathan, o lateral do Sub-20. Ah, pensei que ele era. Ele tava lesionado, tava sendo pompado, voltou aos treinamentos, já voltou pro profissional. Quem sabe vai jogar no sábado, sete horas da noite? Não sei. Tem Nathan, tem Caio Tenório, tem Kassar, só não tem Pikachu. Mas é engraçado que eu achava que Nathan era aquele negócio que vinha em cima do leite, né? Não. Não, né? Não. Passa. Então, mas não tem Pikachu. Não tem Pikachu. Pikachu tá suspenso. Não vai deixar de trovão. Mas tem voltas. Tem voltas? Tem voltas? Quem voltou? Quem voltou? De conta pra mim. Richard e Tales Magno estarão no jogo contra o Chapecoense lá em Chapecó, sábado, sete horas da noite. O Carlos Magno voltou? Voltou. Graças a mim. Fez gol e tudo na Seleção Brasileira e Sub-17. Voltou como grande destaque. Você viu o gol aqui ontem no nosso Bom Dia. Lembra aqui, ó. Tá aqui em cima esse card. Passa no card. Essa careca vai. Passa o card aqui, ó. O card aqui em cima. Você pode ver o gol que o Tales Magno fez pela Seleção Brasileira do empate em 1x1 com a Inglaterra. Mas, além disso, e dois jogadores que a gente falou muito ontem. Bruno César e Valdívia. Uma dúvida rápida, hein? Você nasce o rádio? Pode ser. O Tales Magno voltando. Já pode mandar de nenhum oi sumido pro Tales? Tipo assim, oi sumido? Volta, Tales. Volta logo, por favor. Volta, volta. E o Bruno César e o Valdívia? Talvez esteja indo embora. A gente falou que só tem um bom dia, mas pelo visto não. Não, né? É porque o Valdívia tem contrato com o Internacional e o Internacional não quer o Valdívia de volta. O Vasco vai ter que aturar o Valdívia até o final do ano. Você tem o Valdívia? Eu não. O Vasco chegou aí, você tem o Valdívia, sabe o que o Inter falou? Não, Valdívia fica em São Januário. Valdívia morar no Rio é muito legal, né? Vamos ter que pagar essa conta até o final do ano. Ah, Valdívia! Belo contrato, hein? Porque parabéns envolvidos. É, parabéns, seu Alexandre Faria, seu Alexandre Campello. Parabéns. Parabéns envolvidos. E o Bruno César? Não, o Bruno César. O Bruno César. Ah, tá. O Bruno César. Ele tem um contrato até o final do ano que vem. Que vem? Que vem. Além disso. Seu Alexandre Faria, seu Alexandre Campello. Mas além disso, nem tudo isso é perdido. Ah, é? É, porque a janela do mundo árabe ainda está aberta. Vamos lá. E o Bruno César pode receber uma proposta de lá. Abra a janela, pode entrar. Essa não é na minha época? Não, nem na minha. Chega mais. Tá entregando a ideia, Júlio? É, tô, tô, tô. Mas você não só acha? Hã? Tem uma notícia muito importante. Qual a notícia? Que a gente já deu no boletim, no Bom Dia da Semana Passada. Mas a gente chegou na fase 2 do CT. Onde é que faz pra doar? Como é que faz? Vai lá, ó. Que cante, que cante, que cante, que cante. O site tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo na descrição. Você vai lá, pode doar a partir de qualquer valor. Mas a partir... O valor é 15 reais, rapaz. Não, 15 reais é pra você ser recompensado pelo público. Ah, tá. Mas se você quiser doar qualquer valor, o que importa é a sua ajuda. Dois centavos, pode? Não sei, acho o site, não passa. Ah, então tá bom. Acho o cartão de crédito, não passa dois centavos. Ih, 20 reais. 20 reais. Ah, tá. 100 reais. Pode. Ah, tá. Doa pra mim também. Ih, um milhão e meio. É, um milhão e meio também pode. Tá bom, o Whindersson Lundin. Também pode? Tá bom, o Whindersson, tem que fazer a doação, hein? Quem tem que ir pra gíria, meu parceiro? Tá na hora de, ó. Com a salva, o bolso, né? Com a salva, o bolso. E mais? Dudu. Caraca. A gente esqueceu do Dudu. A notícia mais importante, vocês que estavam cobrando a gente. Pergunta do Dudu. Cadê o Dudu? Coloca o Dudu. O Dudu não vai jogar no rosto, então. Mas quem é o Dudu? Dudu e o Dudu? É, não. Pensei que era Didi, Dedé e Dudu, mano. Não, não. Só o Dudu. Quem é o Dudu? Então, a galera perguntou, a gente correu a taxa de informação, que o Dudu tá podendo ser reintegrado. É mesmo? É mesmo? Ele ainda não foi, mas quem sabe durante a semana ele não apareça aí. Quem sabe essa surpresa não acontece? Isso, ontem na live o Ramon disse que ele tá treinando bem e pode ganhar uma chance. Quem sabe? E depois do Ribamata ganhou uma chance, quem sabe o Dudu é o próximo, né? É o próximo. O Itália é aquele G4 ali, segundo o Vanderlei e o Xambulho, os jogadores estão treinando a parte, mas que podem voltar ao ELE. E tenta se recuperar a forma, né? Exatamente. Quem sabe o Dudu não tá merecendo uma vadinha. É o jogador revelado no Vasco, pode ser que ganhe uma oportunidade. É do clube, tá pagando o salário, por que não usar? Por que não? A gente vai... Por que não? Por que não? Vai entregar na idade do TBT, só tem que entrar. Ah, tá, desculpa. Fica que vai. Mas então, é isso. É isso. A gente vai ficar em cima. Se ele voltar, onde é que a gente pode dar essa notícia primeiro? A gente pode dar no vídeo, no Expresso, ou... Na agentes sociais. E a gente tá onde, meu parceiro? No Facebook, no Instagram e no... No Twitter, no Twitter, no Twitter. Participe com a gente. Então se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações. Compartilha o vídeo, comenta o que você achou da nossa atuação aqui, ó. Ah, mas... Hoje não deixou falar. Tico o agosto. Deixa eu falar. A pessoa tá reclamando que você não deixou falar. Se dupla, hein? Se dupla, dupla. É isso, hein? Praticamente, o Jorge Luiz e o Fábio Braz. Lembram dele? Lembra? Ó o TVT, ó o TVT. TVT, TVT, TVT. Mas aí, se você achou da Vascaíno, curta, compartilha, se inscreve no canal, comenta o que você achou da nossa atuação. Para as nossas redes sociais, com arroba Vascaíno. Na próxima a gente vai vir de terra e gravata, olha ele, gente. É, pá, 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 vai fazer. Vamos manter o padrão. É, vamos manter o padrão. É isso aí. Olha ele, Fátima, o... Opa, desculpa. Opa, não. Cid Moreira. Então participe com a gente. É isso aí, galera. Coloque no seu comentário e, ó, bom dia pra você, uma ótima terça-feira. A melhor terça-feira de sua vida, tá? Aqui, atenção, Vascaíno. Alô, Vascaíno, sábado tem jogo do Vasco, hein? É sábado, né? É sábado. Que horas? Sete horas da noite. Aonde? Conta aqui. Chapecoense. É isso aí. Então é isso aí, galera. Um abraço gigante pra vocês, foi uma excelente terça-feira. Meu parceiro. Hashtag. É só. Tamo junto. Valeu, grande abraço. Tamo junto, valeu. Tchau. 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 Tchau.